Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará tem quatro novas linhas de transporte hidroviário. 16 acidentes envolvendo a rede elétrica foram registradas em todo o Pará. A operação Boas Festas para intensificar o policiamento na área comercial. Livro de Vicente Sáder Lundum, Canto e Dança do Negro no Pará é lançado. Carlos Gomes abre inscrições para baixarelado em música. Lançada em Belém a campanha Faça Diferente, Dê Oportunidade, Ninguém Nasce em Frator. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao câncer de pele. Hoje é quinta-feira, 8 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de viagens pelos rios do Pará. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará, a Arcon, autorizou quatro novas linhas de transporte hidroviário. As concessões são para linhas de Óbidos a Santarém, de Belém a Portel e duas de Mocajuba a Cametá. O serviço já está disponível. As linhas foram otorgadas pela Secretaria de Transporte do Estado e autorizadas pela Arcon na última semana. Essas empresas vão atuar tanto aqui na região do Baixo Tocantins como também lá no Baixo Amazonas. Vão fazer ligações. Essas ligações vão ser fiscalizadas pela Arcon, que é o órgão fiscalidador. E, consequentemente, terão uma vantagem maior os usuários dela, porque terão mais segurança pela fiscalização da Arcon. A linha Mocajuba-Cametá será compartilhada por duas empresas, a JN Navegações e a CEL do Brasil, que realizarão um percurso em menor tempo. Já as viagens de Óbidos a Santarém serão feitas também por duas empresas, a Romualdo Batista, que opera o Príncipe de Óbidos, e a EPC do Amaral, que opera o navio VIP. Em relação à viagem de Belém a Portel, que já é feita em 18 horas, ela também poderá ser feita em 12 horas, pela empresa T do Vale André Navegação. Todas as empresas são regularizadas pela Arcon. Algumas dessas empresas já estavam atuando, mas de forma clandestina. A princípio, a gente notifica as empresas, as embarcações, para que elas compareçam ao Arcon para solicitar o seu cadastro, dentro das normas estabelecidas pela nossa resolução, consequentemente com o número de equipamentos que ela possui, a empresa possui, para ser cadastrada primeiro, fiscalizada e autorgada pelo governo do Estado. Com a regularização da agência, as empresas poderão ser fiscalizadas, garantindo maior segurança para os usuários. Ele fica frequente, rotineiro, até mesmo para a própria segurança do usuário, que vai sair com os equipamentos da lancha, ou do equipamento que for utilizado, equipamento de salvatagem, de segurança melhor e mais fiscalizado por nós. Também a gente fiscaliza a questão da limpeza e higiene dos equipamentos, para que seja conforto e segurança para o usuário. Com as empresas agora autorizadas, as viagens para as linhas de transporte ficam assim. Na linha Belém-Portel, o navio Rei Salomão, com capacidade para 439 passageiros, faz o percurso em 12 horas. A embarcação sai de Belém todas as terças e sextas, às 6 horas da tarde, e volta do município de Portel todas as quintas-feiras e nos domingos, com saída às 4 horas da tarde. Já no trajeto Mocajuba-Cametá, a lancha R Diogo tem capacidade para 76 passageiros, com viagens de segunda a sexta-feira. Do município de Mocajuba, o barco sai às 5h50 da manhã, e de Cametá, sempre às 11h50. E na linha Óbidos-Santarém, que é compartilhada pelos navios VIP e Príncipe de Óbidos, ambos com capacidade para mais de 400 passageiros, as viagens são divididas. O navio VIP faz o trajeto saindo de Óbidos todas as segundas, quartas e sextas, às 10 horas da noite, e volta de Santarém às terças, quintas e domingo, às 7 horas da noite. Já o navio Príncipe de Óbidos sai do município nos domingos, terças e quintas, às 22h, e de Santarém, nas segundas, quartas e sextas, às 8h da noite. E falando em viagens pelos rios da Amazônia, a Comissão Estadual de Enfrentamento aos Acidentes de Motor com Escapelamento decidiu que vai notificar oficialmente o Ministério Público do Pará sobre os recorrentes casos desse acidente, envolvendo embarcações que prestam serviço de transporte escolar para prefeituras do interior. A pauta foi discutida durante uma reunião ocorrida esta semana no Sindicato dos Médicos aqui em Belém. Outro ponto discutido foi a dificuldade de bater a meta com coberturas do motor. De 2009 a 2016, foram realizados 3.719 procedimentos. Desses, somente 99 foram realizados este ano. Neste ano, a Concessionária de Energia do Estado registrou 16 acidentes envolvendo a rede elétrica em todo o Pará. Desse total, 7 foram fatais e as causas estão diretamente relacionadas a procedimentos irregulares junto à fiação energizada. Na região metropolitana de Belém, foram cinco casos graves na rede elétrica. Os imprevistos também aconteceram em cidades como Santarém, Altamira e Itaituba, que juntas contabilizam quatro ocorrências. O furto de energia é um dos principais causadores de acidentes e a concessionária reforça que as ligações clandestinas são procedimentos irregulares e que geram prejuízos a toda a sociedade, como interrupções no fornecimento e oscilações no nível de tensão. Quem pratica desvio de energia pode ser enquadrado em dois artigos do Código Penal, o 155, que é o de furto, no parágrafo 3º, que tem como pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão e multa, e o 265, que trata de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e prevê a pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. As ligações da rede elétrica só podem ser feitas pelo eletricista da concessionária. O contato com a rede deve ser evitado, assim como as ligações clandestinas. E agora nós vamos falar de campanha de combate à violência contra a mulher. Homens foram abordados dentro dos carros, nas motos ou andando no centro de Macapá na manhã da última terça-feira, com mensagens que tentam acabar com preconceito, machismo e o sentimento de posse sobre as mulheres. A Blitz do Laço Branco é uma campanha mundial de combate à violência contra a mulher. A intervenção foi organizada por mulheres que participaram, distribuindo panfletos informativos e laços brancos, símbolo da campanha. São professoras, pedagogas, psicólogas e outras profissionais de instituições que atendem a mulher vítima de violência. Com o fim do ano, aumenta o fluxo de pessoas nos comércios e shoppings. Por este motivo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará realiza neste mês a Operação Boas Festas para intensificar o policiamento. Ao fazer compras nesta época do ano, muita gente adota estratégias de segurança. Andar sempre com cartão de crédito, porque com dinheiro, mano, está impossível andar. Só assalto todo o tempo. A gente não pode andar até saindo da porta de casa e você está sendo assaltada. O conselho que eu dou é para o meu pessoal ter cuidado, né? Olha, na hora de sair, na hora de chegar, por onde anda, chegar cedo, né? Me sinto inseguro. É uma insegurança, né? Muita gente, assim, querendo... A criminalidade aumenta muito nessa época. Só que uma maneira de se prevenir é não tentar andar com muito dinheiro no bolso, evitar algumas coisas, entendeu? Assim, que chame a atenção. Eu, ao sair de casa, eu digo, Jesus, vai comigo e volta comigo. Então, eu saio tranquilo, com dinheiro ou sem dinheiro, em paz e volto em paz para casa. Porque eu creio nisso. Se não houver proteção de Deus, nada feito. No Pará, a Operação Boas Festas iniciou na última sexta-feira, 2 de dezembro, e vai até o dia 2 de janeiro. Um mês de segurança redobrada. Como no final de ano há uma circulação muito grande de dinheiro, devido ao pagamento do décimo terceiro salário, e há também um fluxo normal de pessoas aos centros comerciais, aos shopping centers, para fazer as compras de final de ano, é natural que isso também acabe com que provocando a ação de criminosos. Então, por isso, a gente faz a Operação Boas Festas, que vai do dia 2 de dezembro até o dia 2 de janeiro, com o objetivo principal de aumentar a ostensividade da polícia nas ruas, para, de forma pré-delitual, evitar os registros de ocorrência, sobretudo o roubo, que é o que mais acontece nesse período. A operação deve ocorrer em todos os municípios do Estado, e se utilizando de todo tipo de policiamento, aéreo, terrestre e até fluvial. Além disso, a polícia conta com o uso das novas tecnologias. A utilização das redes sociais no combate à criminalidade é muito interessante, para o bem e para o mal, na verdade. Mas a facilidade, a velocidade da informação, sobretudo pelas redes sociais, o WhatsApp, ele tem ajudado muito o sistema de segurança a desvendar os delitos que são cometidos e evitá-los, o que é o mais importante. Então, isso tem sido uma prática constante, nós temos ampliado esse tipo de estratégia e tem dado resultado. É preciso ficar atento a algumas dicas de segurança. A primeira orientação é não portar a janeiro em espécie, em muita quantidade. Isso chama atenção. A outra orientação também é a questão do uso do aparelho de celular. Há pessoas que falam ao celular nas ruas, e isso acaba antecipando algum tipo de ação delitual. Então, tenha muito cuidado. Se tiver que falar ao telefone, entre em algum estabelecimento, de forma não ostensiva, faça o uso do aparelho. As mulheres, senhoritas e senhoras, procurem andar sempre acompanhadas, não andar sozinhas, porque isso também chama a atenção, facilita a ação do criminoso. Então, procurar andar em grupos. Quando se dirigirem aos pontos de ônibus ou de táxi, também procurar locais iluminados, nunca escuros. Então, essas são orientações, são sugestões que funcionam, funcionam bastante. Não dizer, dar aquela parada na farmácia ou na panificadora e dizer que vai às compras, porque há pessoas que geralmente estão do lado que podem ouvir e dizer, bom, se vai às compras é porque está com dinheiro. Então, essas são algumas sugestões que sempre funcionam. Assim como outubro é dedicado ao câncer de mama, novembro ao de próstata, dezembro é considerado período de trabalhar a prevenção ao câncer de pele. Em todo o país, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove ações para divulgar a doença. Larissa Cristina conversa com a dermatologista Elcilane Gomes para falar sobre câncer de pele. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Durante todo esse mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está com uma grande campanha para incentivar as pessoas a procurarem o serviço de saúde para se prevenir, então, do câncer de pele. Aqui ao meu lado está a dermatologista Elcilane Gomes. Ela vai falar com a gente sobre essa doença. Se você quiser participar da nossa entrevista e enviar perguntas para a gente, basta mandar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Elcilane, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Deixa a gente começar entendendo o que é o câncer de pele. Quando a gente fala de câncer, a gente pensa logo em morte, algo muito grave, mas o câncer de pele não começa assim. Olá, Larissa. Olá, telespectadores. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é o câncer de pele. Então, o câncer de pele é um crescimento anormal e desorganizado de algumas células do tecido epitelial da nossa pele. E ele vai se manifestar de diferentes formas, através de algumas lesões. E como já foi falado por você, ele realmente é um câncer que, se diagnosticado e tratado precocemente, as chances de cura são bem elevadas. Então, diferentemente dos outros tipos de câncer, a letalidade é bem baixa. Como é que a pessoa pode identificar o início de um câncer de pele? Então, Larissa, as principais lesões seriam nódulos ou pintas ou manchas com algumas características peculiares, como, por exemplo, lesões de aspecto brilhante, lesões sangrantes com algumas úlceras ou crostas que nunca cicatrizam. Além disso, lesões de crescimento recente e progressivo, com aspectos de multicores e bordas irregulares. Na dermatologia, a gente tem uma regra, que é a regra do ABCD, onde o A seria a simetria da lesão, falaria mais a favor de malignidade, B, a borda irregular, que também teria um pior prognóstico, C, a cor, que seriam lesões multicoloridas, e D-dimensão, com lesões superiores a 6 milímetros, com maior risco de ser uma lesão suspeita, uma lesão cancerígena. Então, para que a gente possa entender, a pessoa tem uma ferida na pele, essa ferida não cicatriza, ela acaba utilizando vários remédios, pomadas, isso pode agravar? É exatamente isso que acontece na prática. A pessoa tem uma ferida que nunca cicatriza, começa a utilizar múltiplas pomadas, e isso pode agravar sim, porque pode mascarar aquela lesão e retardar esse diagnóstico. Então, diante de uma suspeita, de uma lesão com potencial diagnóstico de câncer de pele, o paciente deve procurar um médico especializado, que é um dermatologista, que faça parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quando a gente fala de câncer de pele, a gente fala logo, diretamente, doenças envolvidas à exposição solar. Ela diz o seguinte, eu sou morena, eu preciso usar filtro solar todos os dias, porque eu vou me expor ao sol, ou são as pessoas mais brancas? O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar contínua e a ausência de uso de protetores que protejam contra a radiação ultravioleta. Então, Mara, você mesmo tendo a pele morena, que a gente chama na dermatologia de um fototipo mais elevado, precisa sim usar protetor solar. um fator de proteção solar, que é o FPS acima de 30, e reaplicando de duas em duas horas, ou até menos se você tiver uma exposição contínua, ou esteja praticando algum esporte. Qual seria a quantidade adequada? Uma colher de chá para o rosto e três colheres de sopa para o corpo. Então, o que a gente entende é que o hábito do brasileiro, e principalmente aqui, por exemplo, no estado do Pará, contribui muito para esse câncer de pele? Sim, contribui muito. Existe uma pesquisa feita pelo INCA que 63% dos brasileiros não utilizam protetores solares nas suas atividades diárias, e 6% destes não utilizam nem quando se expõem continuamente, nos casos de momentos de idas à praia, lazer. Então, esses hábitos, eles realmente contribuem muito para o desenvolvimento, para o surgimento de um câncer de pele. O Sandro Martins, de Santarém, ele diz o seguinte, existe algum autoexame para o câncer de pele? Se ele tem aquela ferida, quando ele deve notar que ele tem que procurar realmente um dermatologista que pode ser algo mais grave? É importante que todas as pessoas sejam avaliadas anualmente por um dermatologista. Então, diante de qualquer pinta, de qualquer mancha, de aparecimento mais recente, com aquelas características que eu falei, é necessário, sim, a avaliação de um dermatologista. Até porque existem alguns locais de difícil visualização pelo próprio paciente que ele não terá como avaliar essa lesão. Vamos falar das formas de tratamento desse câncer de pele. Quer dizer, a pessoa tentou se proteger, usou o filtro solar, mas mesmo assim surgiu alguma coisinha. Como é que é tratado esse câncer? Bom, existem vários tipos de tratamento para o câncer de pele. E ele vai ser individualizado para cada forma e para cada tipo de câncer, já que existem três tipos principais, que é o carcinoma base celular, o espino celular e o melanoma. O principal tratamento é a cirurgia convencional, que retira totalmente a lesão com uma margenzinha de segurança. Mas também pode ser feita a crioterapia, que é um tratamento com nitrogênio líquido, tratamento com laser, curetagem e eletrodissecção, dentre outros tratamentos. E isso vai ser individualizado, como eu já falei, para cada paciente. Uma telespectadora de Salinópolis, ela pergunta se o câncer de pele, ele é como os outros, ele pode passar para outros órgãos como uma metástase, né? Vai acabando atingindo o organismo como um todo. Isso é mais comum no câncer de pele chamado de melanoma. Este sim, quando diagnosticado tardiamente, pode evoluir, já pode ser diagnosticado com metástases em alguns órgãos internos. E esse tipo de câncer, o tratamento é um tratamento mais invasivo, mais agressivo. Já precisa de uma cirurgia um pouco maior e muitas das vezes pode necessitar de quimioterapia e radioterapia. Mas também, se o diagnóstico for feito precocemente, as chances de cura são superiores a 90%. Agora, deixa a gente entender o seguinte, existe um grupo de risco para o câncer de pele? Aquelas pessoas que estão aí mais suscetíveis a adquirir a doença? Existe sim um grupo de risco para o câncer de pele. São pessoas de idade um pouco mais elevada, com história de exposição solar durante muitos anos da vida, porque o sol tem um efeito cumulativo, trabalhadores rurais, agricultores, feirantes e pessoas com história familiar de câncer de pele. A Paula Martins, aqui de Belém mesmo, ela pergunta se após o tratamento fica algum tipo de cicatriz, de mancha, de marca na pele. Na maioria das vezes, como é realizada a cirurgia convencional, fica só mesmo a cicatriz da cirurgia, algo pouco perceptível. Nos casos mais avançados, podem ocorrer sim algumas mutilações, quando precisa retirar uma grande parte da pele, ou, por exemplo, de uma cartilagem, como do pavilhão auricular. Esse dezembro laranja, ele serve justamente, Silane, para a gente conscientizar as pessoas de buscar tratamento e de se prevenir ao câncer de pele. O que você acha importante de divulgar nesse período para as pessoas? Essa campanha foi, como eu já falei, você falou anteriormente, foi criada pela SBD, já é o terceiro ano consecutivo em que ocorre. E o mais importante aqui é alertar contra a exposição excessiva à radiação ultravioleta, ao bronzeamento artificial e à utilização correta dos protetores solares. Além disso, orientar os pacientes quanto do surgimento de algumas lesões suspeitas e procurar um dermatologista. O Clóvis mandou uma pergunta para a gente sobre a terapia fotodinâmica. De que maneira ela é aplicada? Como ela acontece? Exatamente. É também uma modalidade terapêutica em alguns tipos de câncer de pele. Aqui na nossa região, bem menos utilizada, é aplicada uma substância na lesão e, posteriormente, ele é submetido a um tipo de radiação que vai tentar combater aquela lesão. A gente recebe muitas perguntas sobre esse assunto porque, geralmente, é quando as pessoas mais se ficam sensibilizadas porque a gente sabe que feridas na pele qualquer pessoa tem a qualquer momento. Mas, Eucilane, também é importante a gente dizer que o câncer de pele, o índice de letalidade, de mortes, é muito pequeno. Exatamente. O índice de letalidade é bem diminuto, principalmente nos tipos base celular, espinocelular, quase inexistente. Quando ocorre óbito, é mais comum que seja nos casos de melanoma com metástases. Mas a letalidade é, sim, bem reduzida. Quem está aqui em Belém, por exemplo, na região metropolitana, quiser mais detalhes ou buscar algum tipo de tratamento, de informação, onde é que a gente encontra? Bom, aqui em Belém, nós temos dois grandes centros de referência, que é na Fundação Santa Casa de Misericórdia, no setor de dermatologia, e na Universidade do Estado do Pará. Também há um setor de dermatologia. Ambos atendem a demanda do SUS e lá conseguem realizar todas essas opções, essas modalidades terapêuticas que eu falei. Tá certo, Eucilene, a gente agradece sobre essa coisa, gente, todas essas informações. Se você tiver mais alguma pergunta ou quiser sugerir algum tema para a nossa entrevista, basta ligar para o 9802-3444. Esse é o nosso WhatsApp, você também pode mandar a sua mensagem para a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, dermatologista. O horário de funcionamento dos cemitérios Santo Isabel, no bairro do Guamá e São Jorge, na Marambaia, passou a ser de 7 da manhã às 13 horas, aos sábados, domingos e feriados. O novo horário entrou em vigor esta semana e já vale para o feriado de hoje. Para garantir que os sepultamentos sejam realizados dentro deste horário, eles devem ser previamente agendados junto ao atendimento no departamento de Necrópolis, na sede da Secretaria Municipal de Urbanismo, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, a previsão é de tempo fechado, com pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 33. Já em Bragança, no nordeste do estado, a previsão é de dia nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, e a máxima de 32. E no município de Santana, no Amapá, o dia deve ficar encoberto, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 26 graus, com máxima de 29. Foi lançada mais uma grande obra do escritor Vicente Salles, o livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará. A obra que tem coordenação do professor Jonas Arras e da viúva de Vicente Salles, Marena Salles, é uma das pesquisas sobre um dos principais ritmos e danças da cultura paraense. O livro é resultado de pesquisa profunda sobre a importância da cultura negra na formação da identidade cultural paraense. O livro do professor Vicente Salles, Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará, é um livro que trabalha com a história desse gênero musical e a presença dele na Amazônia. E traz muitas revelações, traz alguns conceitos acadêmicos como o conceito de reciprocidade, O trânsito entre erudito e popular, que ele chama de um contínuo entre erudito e popular, nos traz notícias de diversos gêneros decorrentes do Lundu, com a proximidade deste gênero, que é classificado por ele como um gênero mater, junto com o batuque, um gênero mãe, matriz de muitos outros gêneros e subgêneros musicais. Então, o Lundu, que ao mesmo tempo é expressão de dança e ao mesmo tempo é expressão de música, é uma música da cultura negra. A obra mostra o canto e a dança do Lundu muito além da relação do ritmo com o parafolclore amazônico. O Lundu na Amazônia é muito mais antigo do que se imagina e o livro do Vicente traz revelações que nenhum outro trabalho no Brasil ainda tinha trazido sobre este gênero musical. Normalmente, a gente vê notícias desse gênero até o século XIX, início do século XX, e ele nos traz notícias desde o período colonial. Um processo histórico, um processo também de análise musical da mais alta competência de quem conhecia a música como Vicente Salles. Com edição da editora Paca Tatu, Lundu, Canto e Dança do Negro do Pará, é composto também por partituras de melodias transcritas em pesquisas de campo feitas por Vicente. Um trabalho minucioso. Revisar o trabalho dele não é um simples trabalho de revisão, é um trabalho de pesquisa. De modo que eu tive que voltar várias vezes ao acervo dele para cotejar, para conferir algumas referências. Esse é um trabalho que demorou um ano e o resultado foi muito positivo. A gente está muito feliz com o livro e esperamos que tenha uma repercussão que seja equivalente ao valor e à importância desse material. Falecido em 2013, aos 81 anos, Vicente Salles foi um dos maiores intelectuais da Amazônia. Históriador, escritor, antropólogo e pesquisador, Vicente deixou uma grande obra publicada. Trabalho que continua nas mãos de sua esposa, Marena Salles. Para o próximo ano, eu estou querendo publicar, reeditar a música e o tempo, o primeiro volume. Só que nós estamos projetando fazer o primeiro volume, redigitar e ver tudo, né? E o segundo e o terceiro, juntar num volume só. O segundo é muito importante, que reflete um período da Bela Epoca no Pará. O terceiro é pós. E o quarto volume, eu quero fazer em facsímile. Então, o segundo e terceiro faz num volume, porque o terceiro é muito pequeno. E então, esse é um dos projetos. Vicente e Marena viveram quase 40 anos juntos. Uma história que iniciou no ano de 1964. E aí começou a minha vida, que eu digo que eu embarquei numa canoa com ele, descendo um grande rio, e que a gente então se entendeu, e foi essa pesquisa, essa vida maravilhosa que ele me deu, de conhecimento, de cultura. Aos pesquisadores da obra de Vicente e a família, fica a missão de preservar suas pesquisas e obras. Para mim, esse é um motivo de muita satisfação, porque eu devo muito ao Vicente Salles. A minha formação como pesquisador começou exatamente no acervo do professor Vicente Salles, que fica no Museu do UFPA. Dias antes de eu vir para aqui, eu tive um sonho com ele, que ele estava no hospital, mas eu não via ele. Aí saí, encontrei minha filha com um bebezinho de um mês, mais ou menos, e eu levei ela para a janela do quarto que ele estava, que estava diferente. Eu olhei para a cama e ele não estava. Quando eu olho, ele está em pé, sorrindo. Então, eu achei que esse sonho, esse bebê, era esse livro aqui, que saiu, que ele estava feliz por isso. O livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará, está disponível no prédio da editora Paca Tatu, na rua Veiga Cabral, no bairro da Cidade Velha. E logo, será distribuído às livrarias. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Meio Ambiente e Pesquisas Espaciais aponta o Estado do Pará como líder no ranking de desmatamento no Brasil. A pesquisa mostra que o desmatamento na Amazônia teve um crescimento de 29% em 2016. No período de agosto de 2015 a julho deste ano, o Instituto registrou mais de 7.800 km² de desmatamento em toda a Amazônia Legal. Campeão em desmatamento, o Estado do Pará teve mais de 3.000 km² de sua área devastada, o que representa a maior taxa de desmatamento na Amazônia nos últimos anos. Já o Estado do Amazonas é o Estado que teve um dos maiores aumentos de devastação, 54% a mais que o mesmo período do ano passado. Os únicos Estados que apresentaram queda no desmatamento foram os Estados do Acre e Mato Grosso. E você acompanha ainda nesta edição. Carlos Gomes abre inscrições para bacharelado em música. Lançado em Belém, a campanha Faça Diferente, dê oportunidade, ninguém nasce em frator. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de música. O Instituto Estadual Carlos Gomes está com inscrições abertas para o processo seletivo 2017 do curso de bacharelado em música. A seleção oferta 26 vagas distribuídas em diversas habilitações de instrumentos, canto, composição, entre outras. O curso é destinado para pessoas que já tenham concluído o ensino médio e o conhecimento em música. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as inscrições para o processo seletivo do curso de bacharelado em música Música do Instituto Estadual Carlos Gomes já estão abertas desde a segunda-feira, dia 5 de dezembro. Eu estou aqui com a professora Madalena Jorge Aliveste, que é a coordenadora do curso de bacharelado e que vai nos explicar um pouco como vai ser esse processo. Professora, obrigada por conversar conosco. Explica para a gente, inicialmente, quem pode participar do processo seletivo do curso de bacharelado em música. Bom, primeiramente, quem pode participar são os alunos que terminaram o Enem com uma nota mínima de 450 pontos. Esses alunos têm que trazer para o bacharelado, depois que eles efetuarem a taxa de inscrição, o pagamento, eles trazem a nota deles, o comprovante da nota deles. Para os alunos que são mais velhos, mais antigos, que são aqueles musicistas que são antes do Enem, nós estamos dando uma chance, que é esse aluno tem que trazer todo o histórico escolar do segundo grau, esse histórico vai ser analisado e eles vão participar de uma prova de redação. Então, essa é a primeira parte do processo seletivo. A segunda parte do processo seletivo corresponde a duas provas. A primeira prova é a prova de teoria musical, onde o aluno vai ter várias questões de teoria, história da música, tudo que concerne essa parte teórica da música. E, no outro dia, o aluno vai ser avaliado na parte musical, ou como ele toca, o instrumento que ele está tocando, observando que não é qualquer música. Dentro do edital está escrito para cada instrumento as músicas que serão ouvidas. Então, eu não posso chegar no processo seletivo e tocar parabéns para você. Eu tenho que vir preparado para tocar aquilo que está no edital. E, além disso, esse candidato ao bacharelado, ele tem que ter que nível já de conhecimento em música? O nível já é um nível mediano alto. O nosso bacharelado, ele é diferente. Nós aqui estamos procurando alunos que já sejam musicistas, que já tenham aquela experiência de música, saibam ler, que, enfim, que tenham já algum trabalho com a música. Por quê? Porque ele precisa ter conhecimento teórico, conhecimento de partitura para poder entrar. Então, é esse o aluno que nós estamos procurando aqui. Certo. E eu queria que a senhora falasse para a gente também quais são as modalidades que estão disponíveis dentro desse curso. É canto? Quais são os instrumentos? Um resuminho. Olha, nós temos canto lírico, nós temos a parte de instrumentos, violino, viola, violoncelo, todos os instrumentos de sopro. Depois, nós temos mestre de bandas e para os alunos que querem fazer composição e arranjo. Estas são as modalidades. Se os alunos forem no site da Fundação Carlos Gomes, eles vão ver na última página do edital todas as modalidades e com o número de vagas para cada modalidade dessas. O edital todo são 26 vagas, né? Me fale um pouco até quando vai essa descrição, qual é o horário que o aluno pode vir aqui trazer esses documentos, um pouco sobre esse serviço para quem está em casa nos assistindo, saber também como deve se preparar para esse momento. Olha, eu sugiro a todos os alunos que leiam o edital com cautela. O edital, ele está muito detalhado. Lá nós temos todo o cronograma e o aluno vai ter que observar esse cronograma. É importante que ele leia parágrafo por parágrafo e entenda o edital. O processo seletivo, o pagamento da taxa, começa do dia 6 de dezembro até o dia 6 de janeiro de 2017. Isso, pagamento da taxa. Daí você tem os outros dias que você tem que ver quando, se essa taxa, se a tua inscrição foi homologada ou não. Mas isso tudo está no site. Então, o aluno tem que entrar e tem que ler o edital para ele ver todos esses detalhes dos dias e das horas, quando ele tem que entregar os documentos, que documentos ele tem que trazer. Tudo está detalhado no site. Então, lá no site, além do edital, deve ser feita alguma inscrição prévia ou é só chegar aqui munido já desses documentos? Como é que vai ser? Bem, ele entra no site da Fundação Carlos Gomes. Você vai ter o primeiro clique, você vai ter o edital, daí ele lê. E embaixo, você vai ter, embaixo desse banner, você vai ter a inscrição, que é online. O único e exclusivamente online, a inscrição. Então, o aluno se inscreve, depois ele vai ter que imprimir esse comprovante da inscrição. E aí, ele vai ler o edital para saber quando ele tem que trazer tudo o que está sendo pedido por lá. Tá certo. Só para a gente finalizar, eu queria que a senhora explicasse também para a gente um pouco da diferença do curso de bacharelado para a licenciatura em música. A gente sabe que aqui em Belém são ofertados pelo Instituto Estadual Carlos Gomes o curso de bacharelado e pela Universidade do Estado do Pará o curso de licenciatura. O que difere? O que a pessoa tem que levar em consideração na hora de escolher? Então, qualquer curso de bacharelado ele está focado na excelência da profissão. Então, no nosso caso, a profissão de músico enquanto performance, enquanto aquela pessoa que toca e se apresenta. Então, ele tem que ter excelência, ele tem que ser um excelente musicista. A licenciatura, ela está focada na educação. Então, a música, ela é importante, mas ela entra como um instrumento para educar as crianças. Nós agora, já desde 2014, temos um curso que a gente oferece para os alunos que terminaram o bacharelado em música que se chama Complementação Pedagógica. Onde os nossos alunos, através desse curso, a gente pode chamar de especialização, eles têm um ano e meio de estudos pedagógicos. E após esses estudos, ele pode também dar aula, porque o bacharel não pode dar aula. Então, essa é a diferença básica da licenciatura para o bacharelado. Está ótimo. Muito obrigada, professora, pelas informações. Obrigada por conversar conosco. Então, é isso. Quem quiser participar do processo seletivo do curso de bacharelado em música do Instituto Estadual Carlos Gomes, deve procurar o edital lá no site, saber se está apto a participar, e estudar, claro, e trazer os seus documentos, fazer sua inscrição até o dia 5 de janeiro de 2017. Maida Leal para o Nazaré Notícias. Foi vetada a entrada em Belém dos Serviços de Transporte Particular de Passageiros. A lei enviada pelo Legislativo Municipal que proíbe as atividades de aplicativos de transportes na capital paraense foi sancionada pelo prefeito de Belém. Diante do protesto de taxistas, os aplicativos Uber e o Yet Go foram proibidos em Belém. Os dois aplicativos ofertam transporte remunerado de passageiros em carros particulares. Com a proibição, a Prefeitura de Belém firmou um compromisso coletivo para montar estratégias de melhorar o serviço dos taxistas aqui na capital paraense. Uma comissão trabalhará com uma plataforma de melhoria e aquisição de veículos novos, além da qualificação dos taxistas para o atendimento à população. E agora nós vamos falar de saúde. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública, os casos de malária na região do Xingu caiu em 99% no estado do Pará. O levantamento tem como base os últimos cinco anos e registra que em cinco municípios da região do Xingu, os números relativos à malária diminuíram significativamente. De acordo com um relatório apresentado pela SESPA, entre as localidades com melhores resultados, se destacam municípios de Brasil Novo sem casos de doença desde agosto de 2013, Vitória do Xingu sem registro desde fevereiro do ano passado e senador José Porfírio sem notificação de malária desde setembro desse ano. Apesar dos bons números, a doença ainda preocupa, já que neste ano o município de Pacajá apresentou 332 novos casos, 18 deles só no mês de novembro. Outros municípios, como Anapu e Altamira, também tiveram registros nos últimos dois meses. Desde ontem, a CEMOB reforçou os veículos que fazem linha rumo ao distrito de Mosqueiro e Outeiro por conta do feriado de Nossa Senhora da Conceição e o sírio de Nossa Senhora do Ó. O reforço segue até o dia 12 de dezembro. O reforço em Mosqueiro começou a valer ontem, na verdade, com 10 veículos a mais, além dos 22 disponibilizados em dias regulares. Os primeiros ônibus irão sair sempre às 6 horas da manhã. Os ônibus urbanos cobram tarifa especial de R$ 4,35 e o valor da passagem para o Oteiro é R$ 2,70. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por meio da Pastoral do Menor está promovendo a campanha Faça Diferente Dê Oportunidade Ninguém Nasce em Frator. A campanha foi lançada em Belém e na região norte 2 da CNBB na última sexta-feira. A iniciativa pretende conscientizar a sociedade sobre o significado humano e social das medidas socioeducativas para adolescentes infratores. A campanha visa sensibilizar a sociedade a respeito dos adolescentes autores de atos infracionais, dando outro olhar a estas pessoas que, na maioria das vezes, são marginalizadas pela população. Por considerarmos que este período, estes últimos anos, foram um ano de profundas ameaças em relação a este processo de criminalização da juventude e, em especial, dos adolescentes, a Pastoral do Menor junto com a CNBB lançou, nós lançamos, então, em setembro, lá na CNBB Nacional, esta campanha que tem como objetivo trazer para a discussão não só a redução da idade penal, então, nós somos contra isto, mas, sobretudo, trazer para a discussão uma reflexão necessária sobre o mundo do ato infracional, sobre esta dimensão de qual é a vida, quais são as características sociais, econômicas dessas famílias, desses adolescentes que se envolvem com os atos infracionais. Em contexto nacional, a campanha também intensificará o acompanhamento e a assistência aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O trabalho dessa campanha é justamente conscientizar a sociedade e as pessoas que estão vivendo esse momento onde o adolescente comete ato infracional e que, às vezes, as medidas socioeducativas não são corretamente aplicadas. Então, a Pastoral do Menor juntamente com a CNBB, toda a igreja, está se preocupando com a defesa da vida. acima de tudo, esses adolescentes são pessoas que estão em estado de desenvolvimento, eles são pessoas sujeitas de direito, eles precisam desse apoio. Em todo o país, 54 mil crianças e adolescentes são beneficiados pelos programas e projetos da Pastoral do Menor. A Pastoral também atende 2.242 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em liberdade assistida, além de 1.192 que cumprem em regime de internação. Os nossos trabalhos onde a gente atua nos municípios, a gente trabalha em parceria com os conselhos de assistência, com os conselhos de direito e aí os casos onde a gente pode estar contribuindo, a gente contribui. E os nossos educadores, eles têm uma forma, uma metodologia acolhedora de trabalhar. Então, é isso que faz a diferença, a forma com que a gente age, com que a gente trata os adolescentes. A ideia é promover a discussão e conscientizar a população a respeito da importância do desenvolvimento humano e social. Não queremos defender que o adolescente não deve cumprir as medidas que são cabíveis de acordo com o que eles cometeram, mas a gente acredita que eles precisam cumprir dignamente, valorizando a vida, respeitando o desenvolvimento e acreditando na pessoa humana. que ninguém nasce em frator, ninguém nasce com DNA de ladrão, ninguém nasce para roubar ou para matar ninguém. Então, existe um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, que pesadamente incidem, incidem na vida dessas famílias e que, portanto, não adianta, como diz Papa Francisco, pegar os adolescentes e jogar nas cadeias ou matar. É necessário pensar, então, que oportunidades a sociedade, a própria comunidade católica e, de forma muito especial, o Estado, por meio das políticas públicas, tem que organizar para dar oportunidade. A Pastoral do Menor trabalha com o conceito de protagonismo juvenil, formando lideranças jovens, como a estudante Tamiles, que participa dos projetos da Pastoral no município de Santarém, desde os oito anos de idade. A gente trabalha junto com a Pastoral do Menor em questão de formação social, política e educacional com crianças e adolescentes que encontram-se marginalizados, que encontram-se abortados pela sociedade. O trabalho, ele conta com, tanto na profissionalização, quanto na questão religiosa, quanto na questão educacional, acompanhamento dentro de casa, dentro da família, qual o desenvolvimento dele, desempenho na escola. Para Tamiles, é hora da sociedade olhar para os jovens em situação de vulnerabilidade social, fazendo com que a campanha não seja apenas para garantir oportunidades a menores infratores, mas que também seja de prevenção da marginalização dos adolescentes. Vale lembrar que a efetivação de políticas públicas e a garantia de direitos, ela pode não só impedir com que eles caem na maleza da banona, da violência, da exploração, como também pode transformar a vida de crianças e adolescentes. E essa transformação, ela vem através da solidariedade, vem através do amor cristão, vem através da oportunidade. É importante dar oportunidade, porque ninguém nasce infrator, mas torna-se um infrator devido à falta de políticas públicas, devido à violação de direitos. E você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu presépio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda quarta e sexta-feira durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 988023444. Foi divulgado ontem pelo IBGE mais um relatório sobre a expectativa de vida dos brasileiros e, segundo a pesquisa, a probabilidade é que os nascidos em 2015 cheguem aos 75,5 anos. A pesquisa tomou como base o fator previdenciário e aponta um crescimento de 0,3% na expectativa de vida dos brasileiros. Com relação ao ano passado, o número equivale a pelo menos mais três meses e 14 dias de vida. Segundo a análise, a esperança de vida continua sendo maior entre as mulheres do que entre os homens, já que os dados mostram que a expectativa de vida entre o público masculino ficou em 71,9 anos e entre o público feminino em 79,1 anos. O músico Carlos Pial realiza uma oficina gratuita em Belém. A oficina tem o título de Percussão Sem Fronteira. Com 20 anos de carreira, o percussionista maranense vem acumulando experiência na área da música instrumental brasileira. Carlos possui quatro CDs autorais gravados e um show Alquimia dos Sons que resultou na produção de um DVD. A oficina acontece nesta sexta-feira, às 16h, no Promusic, localizada na Avenida João Paulo II, no bairro do Marco. As inscrições podem ser feitas no local. O evento é gratuito. e mais informações pelo telefone 3352-6770. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser dar sugestões de entrevistas ou reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.